Eu quero uma canção singela Que eu possa assoviar na rua Que eu possa andar a pé com ela A lama à toa Fácil pra qualquer pessoa Livre de qualquer problema Onde caiba também Qualquer poema que se possa imaginar Eu quero uma canção singela Que eu possa assoviar na rua Que eu possa andar a pé com ela Fácil pra qualquer pessoa Livre de qualquer problema Onde caiba também Qualquer poema que se possa imaginar Onde caiba também Onde caiba também Eu quero uma canção singela Que eu possa assoviar na rua Que eu possa andar a pé com ela Fácil pra qualquer pessoa Fácil pra qualquer pessoa Livre de qualquer problema Onde caiba também Onde caiba também Qualquer poema que se possa imaginar Onde caiba também Onde caiba também Onde caiba também Onde caiba também Legenda por Sônia Ruberti